Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 406 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos embalar o Fight Night de Austin, Texas, do último fim de semana, um dos melhores do ano, com o Deisson Figueiredo, Kelvin Gastelum, Benio Darius, Charmant Saruquian, muitas lutas interessantes e contornos mais interessantes ainda. E para isso temos aqui ele, Lucas Carrano, que está no Brasil, né? Carmen Sandiego do MMA, esteve em Jacarta, em Mônaco, e agora está finalmente visitando um país subdesenvolvido. Né, Carrano? Como está aí? Está no Ceará, é isso? Como é que estão essas andanças? Fala, Renato, amigos do sexto round. Exatamente, estou no Brasil e fui muito bem recebido aqui no Brasil, porque perderam as minhas malas, estou só com a roupa do corpo aqui no Ceará. Ah, que legal. Mano, aqui, já vou comer, ó. Reentendeu o país? Estava com saudade e já entendeu logo como é que funciona, né? Para matar a saudade, legal. Cara, vou te falar uma coisa, não chegou nem a hora do Merchan ainda não, mas deixa eu agradecer a Insider aqui e o amigo por ter feito o meio de campo, porque as camisas da Insider salvaram, tá? Porque eu não tinha roupa, Bruno. Ia ficar numa situação aqui de barril completo, sem nada para vestir. Agora, felizmente, estou gravando aqui, trajando, né? Fardado com o fardamento da Insider. Ó, e já tem 12 horas, até agora não fazem a menor ideia onde está a minha mala. Era para estar em Guarulhos. Você sabe, Carrano, que a chance de nunca mais se encontrar nessa mala é de 90%, né? Eu não queria pensar isso. Vamos pensar positivo, Renato. Vamos pensar uma corrente de todo mundo aqui que está ouvindo o podcast. Pés, pensamento positivo para eu achar minhas roupas, porque se eu aparecer com a camisa da Insider preta e uma calça dessas de moletom da Riboc aí no evento de quinta-feira, saibam que eu estou com a mesma roupa que eu cheguei no Brasil. Que maravilha. E temos ele aqui também, o nosso querido Luiz Coutinho do Canal Encarado. Nem vou fazer piada de Jaiminho, carteiro do MMA, que não gosta de trabalhar. Não vou fazer essas piadas porque o bicho está sofrido, né? Para quem não lembra, ele esteve aqui no podcast há algumas semanas. O Botafogo ainda era líder do campeonato e agora o cara está numa vala danada, né, Coutinho? Mas, felizmente, vamos torcer. Vamos pensar positivo que vai terminar numa nota alta, aí classificado para Libertadores, o nosso fogão, né, Coutinho? Como vai esse coração baleado? É, cara, hoje em dia, normalmente, quando as pessoas perguntam como você está, a minha resposta é eu torço para o Botafogo, cara. Então, tipo assim, isso já responde a pergunta para a pessoa ter uma ideia do que a gente está passando. Mas, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera aqui do podcast Sexto Rounds. É bom falar de luta para a gente esquecer que o futebol, né? Que saudade de não ligar para futebol, cara. O Botafogo me trouxe para essa futebol de volta esse ano. Mas, estamos aí, cara. É isso, fisicamente estamos bem. Pô, já fiz meu treino de crossfit, amanhã eu tenho boxe, mas, psicologicamente, a gente ainda está baqueado. Graças a Deus, a chance de título foi para o espaço. Então, agora nenhuma gota mais de esperança dentro do meu corpo. Agora é só esperar a quarta-feira acabar esse inferno. É, e se engana quem acha que eu estou aqui feliz porque o Coutinho, o Botafogo, se deu mal. Porque, porra, eu trabalho com dois palmeirenses, né? O Carrano e o Leandro Batistaca, que é um outro vagabundo, né? Ontem só foi editar a resenha depois do jogo do Palmeiras. Então, assim, o título do Palmeiras está influenciando diretamente na produção de conteúdo do Sexto Rounds. Então, está tudo mal aqui também. Não aguento mais esse Abel Ferreira e esse time, Carrano. Porra, eu já falei, né, gente? Vocês têm que começar aqui, ó, chamar o pessoal aí que faz o trabalhinho de exorcismo, alguma coisa assim, para olhar claramente na hipótese de Abel Ferreira ter um pacto continuoso. Ele ter vendido a própria alma e a de todos os jogadores do elenco do Palmeiras em troca de alguma coisa. Tem alguma coisa com esse homem. Tem que ser estudado. Não tem condição. Você preferiu perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Bom, vamos falar do que interessa, que é o Fight Night de sábado no Texas. Aliás, Carrano, foi o recorde histórico de bilheteria de todos os Fight Nights do UFC. Dois milhões e meio de dólares em ticket com o Fight Night é muita grana, né? E 2023, o cara mais bem ranqueado desse evento todo era o Benevo Darius, quarto do ranking do Slash. Está atingindo níveis de popularidade interessante do UFC nos Estados Unidos, Carrano. Sim, cara, eu vi essa informação, então logo cheguei aqui, estava dando uma olhada nessa informação de Gate, né? Do card, e foi de fato algo surpreendente. Não surpreendente por conta do local. Texas notoriamente é um lugar que entrega bons públicos e boas rendas para o UFC. Mas por ter sido, como você disse, um card Fight Night, né? E você tinha ali, claro, boas lutas, lutas interessantes, mas não tinha aqueles grandes figurões que normalmente a gente vê. São grandes vendedores de ingressos, etc e tal. É, como você disse, é uma boa notícia para o UFC que em alguns territórios, pelo menos, ou que em algumas regiões, Estados Unidos é muito grande, né? Então você acaba podendo segmentar. Dá para poder vender cards com boas lutas a um preço razoável. Mal comparando, é meio que um evento no Brasil, né? Que às vezes você não precisa de ter grandes estrelas para ter um público grande. Você tem um público legal de números com um evento que entrega boas lutas. A diferença é que a nossa moeda vale menos, então você acaba tendo uma renda menor. E lá em Washington, Texas, você acaba com uma renda de 2 milhões e meio de dólares. Ô, Coutinho, a gente começou no card preliminar com o Rodolfo Belato, né? E aí aquela piadinha, né? Que a PFL contratou o Belator e o Dana White não se fez de rogado e trouxe o Belato para rivalizar. Mas o Belato, assim, de novo, copo meio cheio, meio vazio. Passou um perrengue do cacete, quase foi nocauteado pelo Ilô Potcheria. O juiz deixou ele ser guerreiro e conseguiu virar a luta. E aí, o que você viu aí, meio cheio, meio... Ah, o bônus de vitória da noite, tem 27 anos só. É um perrengaço, né, o Coutinho? É, é perrengaço, cara. Mas é aquilo, é o tipo de perrengue que a galera fica com o pé atrás. Mas no final das contas, quando você passar daqui a seis meses, eu não sei se a galera vai lembrar tanto, né? Eu acho que a galera gosta de emoção e quando vê esse tipo de virada, eu acho que conta mais a favor do que conta, né? Então, cara, eu vejo um copo... Assim, ele que tá chegando agora no UFC, veio do Container Series, então é um tipo de competição diferente. Eu acho que é bom até pra ele já se ligar com o que ele precisa melhorar no jogo dele pras próximas rodadas. Potcheria não é qualquer lutador, né? Mostrou isso na hora da luta. Então, acho que uma vitória contra ele, ainda mais com essa emoção toda, ganhou bônus, eu acho que dá um hype legalzinho pra galera ficar de olho nele. E ele melhorar o que tem que melhorar. Acertando os vacilos que ele deu na luta, eu acho que é um cara que a galera pode ficar de olho e carregar junto aí pros próximos passos. E quando a gente fala do Rodolfo Bellato, o Rodolfo Trator, a gente sempre lembra da rivalidade com o Vitor Petrino, né? Porque ele tem duas derrotas no MMA, as duas por nocaute e as duas por Vitor Petrino, que ele vai tentar caçar aí. Inclusive, ele não entrou no UFC em 2022 por causa do Vitor Petrino, que eles fizeram uma luta no Dana White Container Series, ele vai tentar caçar o seu rival histórico. É o Poitain dele, né? Quem não tá em boa situação também, falando em Poitain, é o Wellington Turma, né? O Poitain tava no córner, treina lá com o Glover. Terceira derrota consecutiva, foi finalizado pelo Jared Gooden. E assim, você acha que a situação do Wellington Turma é pior do que fazer a melhor campanha da história do primeiro turno do Brasileirão, depois de perder 11 rodadas seguidas, Coutinho? Absolutamente nada é pior do que você fazer o que o Botafogo fez, entendeu? É um atuçado torcer pro Botafogo, entendeu? Torcer pro Turma tá difícil, mas não é tanto. Mas, cara, complicado, né? E ele tava indo bem na luta, cara. Eu achei que ele tava direitinho ali, consciente, tava variando bastante os ataques dele. O Poitain, dava pra notar muito que ele tava obedecendo bastante as instruções do Poitain no córner, né? De usar bastante aquele half kick, né? Que chama chute na panturrilha. Mas, cara, quando a mão entrou, um abraço, já fez a dança da galinha ali, foi tudo por água abaixo. Complicado a situação dele, cara, sinceramente. Eu achei bem complicada a situação dele a partir de agora. Não sei que vai ser do futuro dele, não. Ô, Carrano, as minhas piadas de Botafogo, elas estão em pausa no momento. Tô pensando em uma nova. Enquanto isso, fala sobre a Misha Tate, a nossa querida vovó, né? Que tava também no Bico do Corvo, 4 derrotas em 5 lutas, já falando que poderia se aposentar em caso de derrota. Mas fez um duplo 10x8 e pegou a Júlia Ávila no terceiro round, uma atuação... E a Júlia Ávila vinha de boa série, né? Uma atuação maiúscula da nossa querida vovó. E aí, dá um caldo ainda, Carrano? A Misha Tate, cara, acho que foi preciso. Tava com cara de que aposentadoria, né? Tava parecendo que não dava mais. E a gente até comentou antes aqui do evento que era uma luta relativamente perigosa. Porque a Júlia Ávila gosta de bater e a Misha Tate gosta de apanhar, né? Ela tem esse péssimo hábito de... É isso, cara. Não, não tô... Renato, você tá muito maldoso. Você é um pai de família. Você não pode ficar maldando as coisas assim. Você tem que se portar como tal. Eu disse que ela gosta de apanhar no sentido bíblico, né? Dentro da luta. Ela defende só com a cara. É isso que ela faz. E era uma luta que eu achava perigosa pra ela. Mas logo que começou o combate, ficou claro que ela tava provavelmente aí na melhor forma desde que voltou ao UFC. Na verdade, desde que desaposentou, né? Que ela tinha parado e voltou a lutar e desde essa desaposentadoria dela. Com certeza, a melhor atuação que a gente viu da Misha Tate. Concluindo aí com a finalização, que é o feijão com arroz dela. Acho que pra falar que, pô, dá caldo, vai chegar lá em cima e tal. Complicado. Acho que não dá. Mas segue sendo uma atleta que pode, se tá ganhando de quem tá vindo bem, tem bagagem pra poder continuar rodando. E fazendo esse tipo de luta. Acho que é um card como esse. A última luta do preliminar é uma luta importante, porque ela puxa o card de televisão, tem esse valor e é uma lutadora com uma bagagem histórica. É ex-campeã, lutou no UFC 200, né? Tem uma série de feitos aí que mantém ela em evidência. Além, claro, do público masculino que ela arrasta toda vez que vai lutar. Fiquei positivamente surpreso com esse resultado aí da Misha Tate. Falando em vovô e vovó, Coutinho, o Clay Guida bateu o recorde histórico de derrotas no UFC. Chegou a 18 derrotas o Carpenteiro, que tem 41 anos, é um dos atletas mais velhos em atividade no UFC. Mas assim, de novo, né? Pra ele ter 18 derrotas no UFC e continuar na empresa depois de... Pô, deixa eu ver quantos anos ele tá aqui. Meu camarada, 17 anos de casa, é porque ele também vence, né? Inclusive tem vitórias sobre Antônio Pett, Rafael dos Anjos, Nate Diaz, Takanori Gomes. Que foram os tops de uma geração. Mas o que você achou da luta com o Joaquim Silva, Neto, BJJ e fim da linha pro Clay Guida mesmo? Ou acho que ainda dá mais um pouco? Pô, cara, eu sinceramente gostaria que ele parasse. Eu acho que 41 anos, esse sobe e desce, ganha, perde. Ele é um cara definitivamente folclórico, né? É um personagem que o público gosta de assistir, é divertido. Tem a coisa dele arrotar entre os rounds, aquele estilo dele, Homem das Cavernas e tudo mais. Mas, assim, até que ponto vale? O que ele oferece de tanto entretenimento competitivo, né? Esportivamente falando. Eu acho que ele não entrega mais o que se espera dele. É claro que, no final das contas, a decisão é sempre do lutador. Mas, porra, é um cara que é 38, 24, bicho. Tipo assim, ele já tá no UFC, porra, há mais de década. E é engraçado, né? Que eu acho que o Play Guido, no momento, ele tem um nível de relevância que nem incomoda ver ele continuar lutando. E nem é bom também, tá ligado? A galera que gosta dele, por algum motivo. Eu, por exemplo, não quero mais continuar vê-lo lutando. Mas, assim, ele também não tem uma relevância no nível que, tipo, já tá feio. Entendeu? Que incomode as pessoas. Então, acho que por isso que ele continua ali, vai uma lutinha, depois perde duas. Tipo o Tony Ferguson. Pô, o Tony Ferguson é muito mais relevante, eu acho. Não, não, é isso que eu tô dizendo. Tipo o Tony Ferguson, né? Que chega ao ponto de você ver gente realmente incomodada, falando, cara, para, pelo amor de Deus, não sei o quê. Ah, sim, é. Não, não é desse nível. O Tony Ferguson vem aí, cara. Passou pela Semana do Inferno com o David Goggins, é um outro homem, viu, Carrano? Isso, eu devia ter entrado no cartel já pra ele. Na sequência, a gente teve o Carrano, o Sean Brady e o Kelvin Gashelon, né? Eu fiz uma resenha sobre, eu falei sobre a derrota do Gashelon. E eu não consegui extrair nada de positivo, não. Ele, pô, chegou num shape ótimo, fez a dieta, bateu. Peso, coisa que ele não fazia há oito anos, né? Mas foi completamente dominado, atropelado pelo Sean Brady logo no ponto forte dele, que é o wrestling. Foi finalizado, montou, pegou as costas, foi balançado em pé. Não sei se tem alguma coisa boa pra extrair do Kelvin Gashelon ou não. E a minha pergunta, Carrano, é o seguinte. Pra ele não é fácil bater 77 quilos. Vai ter motivação pra desidratar e continuar na dieta restrita, depois de ter sido abotoado, atropelado pelo nono do ranking? Olha, Renato, é uma situação meio complicada, né, cara? Essa do Kelvin Gashelon. Eu não vou dizer que é isso que aconteceu, porque, obviamente, seria uma ilação da minha parte. Mas a impressão que fica é de que houve tanta energia desprendida pra poder bater o peso que a luta ficou em segundo plano, né? Claro que não é isso. Claro que o Gashelon se preparou bem pra luta e tal, fez tudo que podia fazer. Mas esse choque de realidade, essa distância entre um Gashelon tão bem na pesagem, onde normalmente a gente até esperaria que ele estivesse com problemas e tão subjugado na luta, foi realmente um balde de água fria. Se ele tivesse batido o peso com dificuldade ou, enfim, sofrido bastante, às vezes nem batido o peso, como já aconteceu, mas feito uma grande luta, eu acho que talvez o sabor não ficasse tão amargo. E pode parecer um contrassenso, né? Mas é a realidade. E ficou realmente, como você disse, eu não acho que a gente vai ver o Gashelon tanto de 77 na próxima rodada, não sei se a avaliação dele e da equipe é essa, que foi o corte de peso que prejudicou, a recuperação, a desidratação, etc e tal, mas fica numa posição complicada, porque é difícil, né? Ele vai dando passos pra trás e cada vez mais tem que recuar e se expor a mais e mais riscos pra poder, quem sabe, tentar avançar e recomeçar a carreira já, estando na organização há um bom tempo. A gente vai lembrar, ele entrou pelo TUF 17, há muitos e muitos anos, já tem essa pinta aí de veterano, fez muita coisa na organização. Então, achei um duríssimo golpe nas pretensões do Kelvin Gashelon de ter um novo recomeço aí como meio médio. Só completando o que o Carlos falou, tem a ver um pouco também com a expectativa, o carisma do Gashelon é muito maior do que o do Brady, por exemplo. Então, quando a galera vê ele bem na passagem, dá aquilo, opa, aquele Gashelon, será que ele vai voltar, vai mandar bem? E aí, pô, vê ele sendo encaixotado na luta. Pô, sim, sabe que, vou fazer uma comparação aqui, o Gustafson, que era um cara assim, sempre que chegava numa luta, às vezes há um certo nível de expectativa e empolgação, porque o cara é boa traça, porque ele é carismático e luta bem também, óbvio, né? Teve grandes resultados, eu acho que dá pra traçar até um paralelo. Sempre há essa expectativa, essa boa vontade e às vezes quando o resultado não vem, a decepção pro público é muito grande, né? Eu não sei pra onde ele vai agora, porque ele ainda é o 11º no ranking dos médios, ele não vai entrar no ranking dos meio-médios, claro. Eu só acho que ele tá num limbo e desanimador, porque se a gente pegar como comparação, o Brady foi amassado pelo Belal Mohamed na rodada anterior. Então, qual é o horizonte que o Gashelon teria se mantendo na categoria até 77kg? A não ser que ele mude de expectativa sobre si mesmo. Falar assim, olha, eu já disputei o cinturão interino dos médios contra o Israel Adesanya, eu já nocautei Michael Bisping, Vitor Belfort, dei knockdown widespread, tantas lendas, e agora eu vou virar um lutador de meio de tabela fora do top 15 e me contento com isso. Se ele fizer isso, que não é bom também pra ele, beleza, mas pra onde ele vai, eu não sei. A questão é, e o Sean Brady? Vocês botam fé no Sean Brady ser o grappler top ali, que amassa todo mundo na divisão até 77kg, que se esperava do Hansard Kimaev, que não conseguiu manter o peso, e de repente é um cara ali pra... O Durinho tá um pouco mais velho, o Kobe Kobe não tá mais velho, e o Usman também tá mais velho. Ele é suprir essa galera aí do topo do grappling? Ele pode ser o futuro dessa divisão? Ou calma com o barro que o Andorra é do Botafogo? Cara, eu acho que tem que esperar um pouco. Eu acho que da forma que foi, o Gashelon acabou não sendo uma boa régua, entendeu? Um bom ponto de referência. Porque ele tem vitórias contra o Michael Chiesa, por exemplo. Mas assim, o topo da categoria é muito embaçado, cara. É muito embaçado, não tem ninguém de bobeira ali. E todos com esse nível de grappling também muito alto. Confesso que não fico tão esperançoso nesse momento com o futuro do Sean Brady. Preciso ver algo mais. E só completando tudo que você falou do Gashelon, pra completar, tipo assim, o moleque tem 32 anos ainda, tá ligado? E Alexandre Pato, né? Veterano pra caramba, mas não tem a idade. É, cara. Entendeu? Tu vai fazer o quê? E porra, ah, tô sem motivação. Mas em algum momento ele vai se olhar no espelho e vai falar, pô, bicho, eu tenho 32 anos, tô sem motivação. Pô, minha vida é uma merda, tá ligado? Complicadíssima a situação dele agora, cara. E você, Carrano, bota fé no Sean Brady ou não? Cara, eu acho que o Sean Brady tem bastante a crescer. Eu acho que se essa luta mostrou algo pelo lado dele, e concordo que a atuação abaixo do Gashelon talvez não tenha sido a régua que a gente esperasse pra entender. Mas ela mostra que nem tudo é um mar de flores como parecia. até certo momento na carreira dele, mas também não é a tragédia que se pintou diante do Belal Mohamed. Claro, ele foi subjugado, ele foi dominado, não há dúvidas com relação àquilo. Mas dá pra botar na conta e falar, cara, tive um dia ruim, ele foi superior, ele talvez até seja superior a mim, mas foi uma combinação de fatores. Sabe, eu acho que ele mostrou o poder de reabilitação, que é importante, mostrou que pode evoluir. vai precisar melhorar em outras áreas. É claro que nesse aspecto do jogo que ele se propõe, na luta agarrada, no jogo de quedas e tal, ele é um cara que tá acima da média. É bom, consegue se impor. A dificuldade é fazer valer isso, sendo, além de tudo, um atleta de estatura mediana pra baixa, pra divisão, né? Uma divisão que é povoado. Não concordo. Ele tem um metro e setenta e cinco? A estatura do Sean Brady é, pela ciência, eu repito isso aqui, eu tô até chato, sei, mas é a estatura considerada a perfeita, né? A ideal e tal. E com um metro e setenta e cinco, o Sean Brady tem a minha torcida, Carrano. Ele vai representar todos os homens vetruvianos aí, que tem a estatura e a proporção perfeita. É isso, ele tem algumas barreiras pra poder superar. Eu vejo com um pouco mais de ânimo do que tava, acho que o desânimo que abateu sobre ele depois daquela derrota pro Belal Mohamed foi muito grande. E é bom ver que um cara que é jovem, que tem potencial... Ele engasgou no Belal, né, Carrano? É basicamente... Parece que sim. Parece que ele deu uma engasgada forte com o Belal, mas já se recuperou. Agora já tá acostumado, já consegue aturar aí, levar no lombo tranquilamente e seguir em frente. Olha só, na sequência, a gente teve... Vamos falar do Jalentani e o Bob Green, coitado. O Bob Green, pô, eu fiz até um riozinho sobre a história do cara, menino órfão, né? Foi abandonado pelos pais, a avó morreu, coitado. Foi criado e passou por mais de 50 lares adotivos e uma história de vida assim. O irmão foi assassinado. História de vida dura do Bob Green, né? E finalmente engatou uma terceira aí, fez uma boa luta com o Jared Gordon, finalizou o Tony Ferguson, nocauteou o Grant Dawson. O pessoal entrou no hype aí, aí pegou o Jalentani estreante, foi brutalmente nocauteado. E assim, o juiz parece que não gostava do Bob Green, né? Porque deixou ele apanhar além da conta, sofreu um dano desnecessário. E agora o Bob Green, ele não sai do ranking, né? Porque o Jalentani também era ranqueado. Mas é meio que fim de sonho pro Bob Green, vocês acham? Quase foi fim de vida, né? Já começa por aí, porque... Inacreditável. Eu acho que se vasculhar, aproveitar essa onda aí da galera, nesse momento aí de Ian Gary, tá vasculhando a vida aí da família do cara, se vasculhar, cara, vai descobrir que o Bob Green deve ter comido a mãe do Argo, mandou um ADM, sei lá, mano, ele fez alguma coisa, porque é inacreditável o quanto o Argo demorou pra interromper essa luta, cara. É assustador assistir. Parecia o Botafogo do Campeonato Brasileiro, entendeu? Tô assustando o Botafogo. Só quer que acabe e a gente fica ali assistindo e não acaba a surra. Pô, surreal. Mas eu achei um péssimo banho de Água Fria, né? Até pelo fato do Lialy e Turner ter entrado em cima da hora. E o Bob Green tem esse estilo de chamar a responsabilidade, provocar e tudo mais, e cair do jeito que ele caiu. Assim, eu acho que ele pode fazer lutas divertidas ali, mas interromper uma fase que era minimamente promessora ali pro Bob Green na categoria. E assim, falando em sadismo, em árbitro e Botafogo, o Armand Saruca teve uma treta com o Bob Green, né? O Armand Saruca não pode dizer que ele é monótono, não. Senão ele vai te caçar até o final do mundo. Aí ele foi lá no hotel, empurrou, pegou o Bob Green pelo pescoço e depois da luta disse que ficou muito feliz de ver a cabeça do Bob Green quicando no tablado e ainda por cima passou a seguir o árbitro que deixou o Bob Green apanhar. O pessoal tava chamando atenção pra isso no fórum do Sherdog, que agora o Saruca segue o árbitro Kerry Hatt que fez o Bob Green apanhar mais um pouco. Então, assim, o menino Saruca é melhor não mexer com ele, hein? Cara, eu ia dizer o seguinte, o Coutinho tá indo pelo caminho do Bob Green ter, quem sabe, passado uma cantada na esposa, ter abusado de algum parente, a mãe, alguma coisa assim do árbitro, quando, na verdade, às vezes a conexão é mais simples. Procurem a máfia armena e vejam se houve algum dinheiro aí vindo do Saruca ou de algum mafioso armeno pra cima do do juizão, porque, puta merda, eu não quero me expor demais aqui porque eu não quero estragar o abraço da cobrinha, mas foi assim, o negócio, cara, há muito tempo eu não via uma surra tão desnecessária sendo levada por alguém e acho que o confete, o granulado por cima desse bolo de sangue aí foi esse comportamento do Arma de Saru que é um verdadeiro psicopata não-americano. É, e o Jalim Turner foi desafiado pelo Renato Moicano, é uma luta interessante pra sequência, vamos ver, né? Agora, falando sobre Davidson Figueiredo e Rob Fontes, a gente tem o outro lado da moeda do Kelvin Gastel, né? Se o Kelvin Gastel nada se aproveita, o Davidson Figueiredo tudo se aproveita, né? Eu, não sei vocês, mas eu tava com uma expectativa baixa pro Davidson, de novo, né? Pela idade que tem, subindo de categoria, vindo de lutas ruins contra o Brandon Moreno, contra caras maiores, né? Numa divisão que ele tá estreando dentro do maior evento do mundo, o Rob Fontes é um cara chato, competente, a gente lembra como ele dificultou a vida do Aldo, né? E o Davidson Figueiredo não tomou conhecimento, né? Venceu todos os rounds bem, levou a melhor em pé, botou pra baixo, passeou no chão, uma atuação maiúscula que bota o Davidson aí na oitava posição e pelo nome que tem aí, talvez a uma ou duas vitórias de um Tyrell Shot. Vocês ficaram tão impressionados como o Davidson quanto eu ou foi mais uma questão de expectativa baixa minha? Cara, eu fiquei bastante, cara, papo reto. Assim, eu também tava com a expectativa assim, um pouco tipo, ah, vamos ver qual é, né? O Davidson até pelo extra cade, né? As últimas decisões, gerenciamento de carreira dele, não inspira muita confiança, sabe? Saiu do, terminou a parceria com o Valide, aí fez com o Furai e Faber pra ser empresário, agora tá com o Alex Davis, aí muda de camp, foi pra futebol, trocou, enfim, não tava me inspirando muita confiança não, mas cara, eu fiquei impressionado porque o Rob Fontes, pô, um dos melhores boxeadores da categoria e o Davidson já tem no estilo de luta com a guarda-baixa, eu achei que isso fosse ser um problema, mas a movimentação do Davidson me impressionou muito, cara, e a paciência dele também. Ele tava muito rápido, né, cara? É, cara, assim, e a frieza dele de ver ali que deu um knockdown no Rob Fontes e não se desesperar igual o maluco pro nocaute, eu acho que, como revigora, né, cara, como quando dá certo a mudança de categoria, como revigora, porque depois de ver três anos o Davidson saindo na mão com o Breno Moreno, e eu acho que até desgastou a imagem do Davidson, né, dele mais calculado, né, tipo assim, ah, não sei se eu vou atrás de cinturão agora, por enquanto eu quero, quem sabe, uma outra com o Domenicruz, eu esqueci o outro cara que ele falou na categoria, mas enfim, me passou uma sobriedade maior, e aí tu vê que ele muda de categoria, enfrenta um top, né, o Rob Fontes não é o pícara de galáxia, mas também não é a cachorro morto, e aí faz uma performance como ele fez, pô, já deu pra sentir a galera chegando junto, tipo, muito impressionada mesmo e com justiça, porque eu fiquei muito impressionado e esperançoso com o futuro dele, e como você falou, cara, é o Davidson, é um ex-campeão, pode estar uma ou duas lutas aí do topo de uma disputa de cinturão. Carrano, eu sugeri uma luta com o Pioter Rian na sequência, né, o quinto do ranking, ex-campeão também, tá em má fase, não tá tão confiante, e assim, né, a gente entendendo que o Pioter Rian tem dificuldade com defesa de quedas, pode ser um bom caminho pro Davidson. Aí a pergunta que eu te passo, Carrano, já é além dessa, é o, será o segundo, empolgou, será o segundo duplo campeão brasileiro depois do Poitam? Cara, eu acho que depende um pouco de encaixe, né, talvez, eu fiquei pensando aqui numa possível luta pro Davidson também, e me parece que depois do Rob Fonte, ele tinha falado do Dominique Cruz, né, que o Coutinho até mencionou, seria interessante pelo nome e tal, talvez pra dar uma girada antes de tentar ali um sprint mais próximo do topo, seria interessante, mas de fato, uma possibilidade real do Pioter Rian ser o melhor nome disponível, porque Corensen Ré, grande pra cacete, Henry Serrudo, Merab, tipo, Serrudo, né, não tem, é complicado achar um adversário pro Davidson depois desse resultado, que não seja um risco muito grande ali, então vai ter que colocar, como já tá, se arriscou muito diante do Rob Fonte, vai ter que se arriscar de novo, acho que esse resultado dá muita moral, de fato, havia uma certa desconfiança ali, e ficou claro também que o Davidson colocava muito em jogo pra poder bater esses 57 quilos, era algo que desgastava ele demais, ele parecia outra pessoa até dentro do octógono, e se vai ser o segundo duplo campeão brasileiro, cara, eu diria que até este momento, se o próprio Davidson ainda tá mais comedido, não tem porquê eu ser mais animado, empolgado que isso, né, meter o Paulo Nobre aqui, depois o Amistuzinho Atibaia, mas eu vou dizer que por hora não, mas fiquei mais animado por conta desse bom resultado, e não só do bom resultado, da boa atuação, acho que mais até, mesmo se não tivesse vencido, a forma como atuou o Davidson com 61 quilos, mostrou que dá jogo, que dá liga, quero só ver um pouco mais, porque acho que ainda tem desafios complicados, principalmente no que diz respeito a tamanho, envergadura, estilo de jogo, ali no top 5 da categoria. É, na sequência a gente tem que falar também sobre o Armand Saruco e o Benio Dariush, duas perguntas pra vocês, Benio Dariush virou o fio, já era pra ele, ele foi, né, absolutamente maltratado por Charles Dubronx e Armand Saruco, nocauteado por ambos no primeiro round, eu disse na minha resenha que eu fiquei com a, assim, a sequência do Saruco não faz nem sentido, né, um cruzado de direita, uma joelhada alta e um direto com a mesma direita. A minha impressão é que qualquer coisa que ele tivesse acertado ali derrubaria o Dariush, né, e aí a gente pode, pode ser um caso de declínio físico, de absorção de golpes e tal, o Dariush que sempre foi um cara que teve uma resiliência alta. Fim da linha pro Dariush é um daqueles fins da linha doloridos, né, de um cara que venceu oito seguidas e mesmo assim não chegou num tarot shot, num tarot eliminator. Na verdade o tarot eliminator até dá pra dizer, né, se ele tivesse vencido o Charles ele lutaria pelo cinturão, mas é que já passou do topo da carreira e vai ter dias piores no futuro. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu sou absolutamente empolgado com o Armand Saruco, 27 anos, esse nível de atuação, até pelas derrotas dele pro Islam Mahashev e pro Ganro, que pra mim ele não perdeu, né, a segunda luta e a estreia dele com 22 anos contra o Mahashev foi uma das lutas mais difíceis do Mahashev. E eu acho que esse garoto vai ser campeão do mundo, tá? Porque o meu racional é o seguinte, de repente o auge dele é daqui a três anos e daqui a três anos Gate, Poirier, Charles, Chandler, Mégregor, essa galera já tá, já passou do auge e eu acho que ele vai, vai tá ele, Benoit Sandenis, Rafael Fiziev, essa galera vai tá no topo, só que ele já tá lá, não é que ele vai chegar daqui a três anos, ele já chegou com 27, né? Então, eu acho que tipo assim, ele já vai tá num tarot eliminator com o Justin Gates ou alguma coisa do tipo, me impressiona muito, eu acho que vai ser um campeão do mundo, mas aí, e outra coisa mais importante, né? O Tsarukian também tem uma altura muito boa, né? Que é o, ah não, ele não tem 1,75m, perdão, ele é mais baixo, não, é muito baixo, não sei se vai ser campeão ou não, mas o que vocês acham? Pô, cara, eu, sobre o Tsarukian, eu também fiquei muito empolgado, né? Eu acho que as últimas três vitórias dele não são, tirando o Darius, né? Não são com nomes tão expressivos, mas acho que a forma como ele conquistou as vitórias chamam a atenção, e é um momento muito especial na categoria dos leves, né? Eu vi um tweet de alguém hoje, cara, pô, ninguém tem luta marcada, bicho, no topo da categoria dos leves, então, tipo assim, essa bomba vai sobrar no colo de alguém, e como você bem falou, ele pode tá num momento de curva pra cima, onde muito provavelmente, os caras acima dele estão fazendo a curva pra baixo, pode não ser todo mundo, não tô falando de ninguém especificamente, mas até pela idade, né? Poirier, Gage, Charles, pela experiência, alguém pode tá fazendo a curva pra baixo, e é um processo claro de, é como é que eu posso dizer? Troca de guarda. Troca de guarda, é, entendeu? Com certeza alguém vai tá botar fogando, vamos botar assim, né? Já que a gente tá falando, a cara já tá fogando, é tipo isso, alguém vai tá caindo no momento que o moleque tá voando. Tô esperançoso também, cara, com o futuro dele, não sei se ele já consegue o que ele pediu, né? De pedir uma luta contra o Makachev, acho que no final das contas, o nome vai pesar, até porque qualquer um dos três que estão acima dele, né? São muito mais populares do que ele, até o Poirier que vem de derrota, não dá pra discutir com isso, mas ele também não precisa ter pressa, né? 27 anos, então eu também tô muito esperançoso com o futuro dele. Sobre o Darius, cara, tá com muita cara, né? De que a vaca foi pro brejo, porque eu tava vendo o replay, na hora da luta eu não percebi, mas eu tava vendo algum replay no Twitter. Meu irmão, eu não tinha reparado, ajoelhada nem pega. É, foi só a mão mesmo. É, quando entrou ali, eu falei, meu irmão, que sequência? Mas não foi, ajoelhada nem entrou. Então, tipo assim, faz sentido esse lance também, de será que o... É, cara, eu ia até começar pelo... Atropelou o Coutinho, Carrano, que... Não, 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 desculpa aqui. O convidado, trata mal os caras, né? É bem como se não bastasse já o que eu tô passando, vendo o Palmeiras fazer o Botafogo, o Carrano me trata dessa forma, complicadíssimo. É muito vaidoso, né, Coutinho? Ele tá há muitos anos, e cada vez que ele ganha mais dinheiro, aí tá ganhando bem, né? Ganhando em dólar e tal, aí quer fazer um evento em Ceará e move tudo, aí todo mundo aceita, todo mundo faz tudo o que ele quer, né? Aí agora virou essa. Quer falar mal o Tabel, entendeu? Mas é isso. Interrompe os outros, trata mal. Nos bastidores... Coutinho, vou falar uma coisa pra você, cara. Queria nem falar isso, não, mas nos bastidores tá um nojo, cara. Trata o Leandro como se fosse, entendeu? Estagiário, assim, tá difícil de lidar. Virou o Fagundes do MMA. Mano, complicada. Mas é isso, só completando... Aí não tava ouvindo vocês, eu achei que vocês estavam em silêncio, eu falei, deixa eu completar aqui pra dar uma... Essa colou, Coutinho? Colou essa? Não colou, não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos terminar num clima bom, né? Mas é isso, cara, eu acho que o Darius tá dando sinais que a vaca foi pro Brejo. E é doloroso, sim, cara, respondendo a questão que você levantou, porque eu acho que ele se encaixa ali numa prateleira de lutadores. Lembra muito, sei lá, por exemplo, o Jacaré, que era um cara que em algum momento a gente tava... Ele, né? Tava esperando que tivesse uma chance pelo cinturão, nunca teve pela sequência e pelo nome, né? Que não era tão específico dentro da categoria e pode ter passado o momento dele, que é o que tá aparecendo. A chance não veio quando, de repente, ele tava no auge e agora é só a ladeira abaixo. Porque é triste, né? Pro lutador. Mas essa foi a impressão que passou pra mim, cara. Carrano, conclua e diga se é verdade que você agora diz pros outros. Você sabe com quem você tá falando e por que o sucesso subiu tanto à sua cabeça? Pô, eu não consigo nem a internet estável pra poder gravar com vocês. Pobre eu. Não, cara. Eu ia dizer sobre o Dariush que eu ia começar sobre essa parte, né? Que eu achei que o Coutinho tinha parado, desculpa. Mas parece realmente que... É complicado, né, cara? Você tem 600, 700 atletas no plantel. Você vai ter ali 12 campeões. 10 campeões, enfim. Na melhor das hipóteses, você pegar que cada um tem ali uma janela de 5 anos, que ele tá lutando em altíssimo nível, etc e tal. Numa categoria muito povoada como é essa, que você tem, cara, pouquíssimas chances. O timing tem que bater muito certo pra você chegar lá e fazer acontecer na hora, etc e tal. E o Dariush parece ter sido. O exemplo do Tinder foi muito bom do Jacaré. Outros caras também passaram por isso, né? Tem uma lista grande de ICIS. E parece que o Dariush era um cara que, se tivesse dado a sorte de ter sido um pouco antes ou um pouco depois, talvez o timing tivesse ajudado. Mas agora, pô, se fodeu. Carrano, a gente vê nesses momentos o quanto, às vezes, o trash talk e a produção de conteúdo ajuda, né? Porque se ele tivesse disputado o cinturão, vamos dizer, se ele tivesse feito um barulho antes e disputado o cinturão, vamos lá, em 2020, 2021, quando ele engatou quatro, cinco vitórias seguidas, ele poderia ter sido campeão do mundo, né? Dali pra frente, a gente vê o Charles, ainda depois que você chega lá, que você bate no teto, nada é igual novamente. E passou, assim, tá com muita cara de que o cavalo selado passou e já era. Essa derrota foi particularmente dolorosa, né? Ela tem esse quê de troca de guarda que vocês falaram, mas tem muito quê disso também de um Dariush que parece que meio que largou a mão. Falou, cara, é isso. A derrota com o Charles foi particularmente dolorosa, parece, pra ele e custou muito daquela confiança que ele vinha, né? De muitos resultados consecutivos, batendo em todo mundo, parecia estar num estado de graça que não é o caso mais, né? Voltou ao normal, parece que a carruagem virou abóbora de novo e o sonho do Dariush virou pesadelo. E o Tsarukian, eu concordo. É, caro, você falou, você cravou aqui, né? Que o Davidson não tem nenhuma condição de virar duplo campeão, né? Pô! Você acha que foi só fogo de palha e o Tsarukian, vai ser campeão ou não vai? Cara, eu acho que tem possibilidade sim. É um cara que tem, eu acabei de falar sobre essa questão da janela, do encaixe, né? Do timing. E ele é um garoto que mostrou que tem capacidade de recuperação, que eu acho que é fundamental, né? Foi, por exemplo, que o Dariush se frustrou e murchou bastante diante da diversidade. Claro, situações muito diferentes, né? Já tá mais na reta final da carreira, mais experiente e tudo, mas só pra efeito de comparação mostrou que pode fazer isso. Teve luta apertada que perdeu essa do Mahashev, teve resultado contestado e nada disso parece ter abalado muito. Isso me faz crer que se for dada oportunidade, se ele chegar até essa oportunidade, vai agarrar e vai conseguir. Me parece que o tempo e o timing são aliados dele. Tá com cara, assim, de que a gente pode ver um arma de taru cantando o mundo em algum momento, mas é aquela coisa, né? Um passo de cada vez. Eu não acho que ele vai tritar o cinturão a seguir. Ele tem aí, pelo menos, mais uma ou duas rodadas, até, eu diria, dependendo do cruzamento que tiver. Mas nada disso importa, né? O que tá todo mundo aqui pra ouvir, inclusive o Coutinho e o público, não é a análise desse Fight Night Maker Treff aí no Texas. O que todo mundo quer saber é a revisão das cuequinhas da Insider pro Lucas Carrano e as camisas Tech T-Shirt também, Carrano. Você está se sentindo abraçado? O que você acha do tecido da Insider que é três vezes mais macio que é algodão? É tudo isso mesmo? Ou é só papo furado de vendedores aqui? O Coutinho também é patrocinado pela Insider. Então, a gente está num conluio aqui pra tomar o dinheiro do pobre brasileiro ou realmente a qualidade exala? Cara, eu vou falar um negócio com você. Eu cheguei aqui, né? Comentei até fora até do espaço publicitário porque, de fato, meu carinho pela Insider cresceu ainda mais porque agora é a opção que eu tenho. Vai me vestir enquanto eu não puder e eu fiz questão de assim que eu cheguei já estava sem... A minha avó falava muda de roupa, né? Uma opção de roupa. Fiz questão de colocar tanto a cueca tecnológica quanto uma das camisetas que eu estou, inclusive, usando aqui enquanto eu gravo. E vou falar assim do fundo do meu coração que quando eu peguei eu falei assim pô, bichão. Vai ser meio aquele esquema, né? Tipo, pô, é bom, é bom, é bom mas tem muito coisa. Eu fiquei relativamente posso dizer surpreso com o caimento e a qualidade. Eu sou um cara muito chato com caimento de roupa, tá? Muito, muito chato mesmo. Eu sou aquele tipo que eu acho uma camisa que eu gosto eu compro só dela o resto da vida e sem nem experimentar mais porque eu acho que ela cai legal e maneira. Eu botei essa camisa andei com ela aqui um pouquinho em dois, três minutos eu já vi com certeza que é uma dessas que eu vou usar o manequim virtual deles. Funciona perfeitamente a camisa chegou tipo assim mas vestiu igual uma luva e a cueca é bom que ela vai ter que durar muito ainda bem que ela tá desse tecido que não transpira que dá pra usar aí porque se não acharem minha mala vou ter que ficar com essa cueca até quinta-feira então vamos torcer todo mundo mas ó review mais do que aprovado palavra não é de vendedor nesse caso aqui é de quem tá usando mesmo e ficou bastante satisfeito com o produto tô querendo voltar rápido pro Brasil porque já quero fazer outro pedido aí da Insider é e semana que vem a gente vai ter uma revisão melhor porque o que vai vai sofrer essa cueca de freada essa semana não tá no gibi então rezem pela cueca do Carrano tá os 12% de desconto na Insider também continuam né passou a Black Friday não é mais o mesmo desconto de antes mas com o código você esconde tudo junto você tem 12% de desconto Coutinho também tem o código dele se por algum motivo você gostar do conteúdo do Coutinho use o código dele qual é seu código Coutinho? Galera eu sou bota fogo gente dá uma moral pro amigo aqui ó encarada 12 encarada 12 ainda tem 12% de desconto tem 12% de desconto não e o link o link tá no comentário fixado também na descrição e assim cara é óbvio que eles estão patrocinando a gente e tal mas assim as minhas camisas são todas da Insider 3 anos antes os caras me patrocinarem então esse lance do Carrano eu tenho esse negócio de sistemático né escolher uma camisa que caia bem e só usar aquela camisa e tal exatamente eu já era assim com a Insider antes de me patrocinarem acho que vale o teste aí pra quem tá na dúvida vale muito essa ajuda da Insider aí pro Carrano foi tão providencial que se o Carrano esperar a mala chegar ele realmente tá muito cerrado então ele vai poder ficar uma semana na tranquilidade aí não vai ficar com catina vai trabalhar vai dar uma corridinha é perto da orla Carrano onde você tá em Porto Ales corridinha a última corrida Carrano deu foi em 1997 Coutinho corrida polícia não e papo reto a parada das cuecas eu tenho um amigo que meu irmão ele já fala muito tempo das cuecas da Insider aí quando rolou a parceria eu falei pô vou ver qual é e pô te falar a verdade meu Belal Mohamed nunca foi tão feliz cara que papo nunca foi tão feliz peraí que maluco que maluco cara que meter detalhe é mas é pra galera saber cara que parada não chamo mais o Carrano acho que foi a última vez que chamei o Coutinho fiquem tranquilos fiquem tranquilos ótimo ótimo muito detalhe bom um abraço pra todos meu querido Carrano um abraço pra você quero saber se temos um abraço da cobrinha também pô Renato assim eu podia mandar um abraço da cobrinha pra Latam que perdeu minhas malas mas enfim vamos deixar pra lá porque vai que eles acham ainda tem alguém ouvindo aí pode aliás você ouvinte do podcast se você trabalha na Latam na Receita Federal no aeroporto de Guarulhos e conseguir achar minha mala por favor faça isso encontra essa mala aí pra gente porque realmente não tá sendo fácil foram perdidas muitas coisas estão perdidas aí no limbo do aeroporto mas o abraço da cobrinha tem que ir pro árbitro mesmo de Bob Green e de Aaron Turner foi claramente uma situação aí de agiotagem em que o Bob Green devia uma grana e teve os seus joelhos devidamente quebrados seus pés cimentados e ser jogado no rio foi há muito tempo não vi uma surra tão bem dada sem necessidade e o juizão conivente faltou pouco ir lá e dar um chutinho no Bob Green também antes de eu me despedir Renato aproveitar e lembrar que eu tô aqui em Fortaleza porque vai ter evento do Brady aqui dia 7 Brady 78 junto com Victorious se você é de Fortaleza e quer acompanhar aliás fui e recebi aqui vou ser justo graças ao sexto round eu recebi dois contatos aqui pessoas vieram me reconhecendo um no aeroporto enquanto eu estava sendo revistado pela polícia passaram e falaram eca Rani criminoso e foi um e aqui em Fortaleza também todo mundo sempre falando sexto round pedido pra eu chamar o Renato de rasbula de anão então tá aqui feito também é pra isso que vocês servem né é pra isso que eu me dedico é anão é o outro é o gordo do queixo aí dá uma dedada é pra isso que a gente serve né Carla é a tristeza do palhaço né é o aqui o pessoal tava com a fita métrica aqui durante agora no Media Day mais cedo a gente tava medindo né os atletas alcance e tal e aí aí coxinho já tava medindo atleta que parada complicado é melhor encerrar essa resenha tá fora não não tem nada de cuequinha não aí tava medindo o alcance né de uma mão a outra e aí o pessoal queria medir meu queixo eu falei não pô isso aí tem que deixar em 75 cuidado e aí quinta-feira quinta-feira tem um evento tem um cupom sexto round pra quem quiser ainda eu não sei como é que tá honestamente confesso que fiquei viajei 36 horas pra chegar aqui tô um pouco desligado ainda e perdido não sei muito bem como estão as coisas mas tem cupom se tiver ingresso ainda pode ir lá e pode comprar com cupom sexto round tudo junto letra minúscula no Simpla que tem 20% de desconto pra quem é mudou o local né Carrano agora tem menos ingressos é exatamente a gente teve é exatamente teve uma uma questão com o CFO que era não sei não tô sabendo muito sobre o evento que você tá organizando não Carrano não tô sabendo muito cara eu até esqueci de comentar isso na verdade porque teve realmente uma questão a gente usar um espaço não mas aqui o espaço que a gente usar no CFO e o espaço que vai usar na arena é o mesmo a quantidade de ingressos se eu não me engano é a mesma disponível inclusive não altera nada se você comprou e tal claro altera o lugar onde é mas não muda nada com relação a quantidade ou o tipo de acesso se você vai ficar na arena se você vai ficar na arquibancada é tudo muito semelhante o jeito que foi montado foi uma questão logística mesmo lá e alguma coisa de não sei muito bem porque não foi comigo eu tava meio que preparando pra vir pra cá quando rolou mas saibam que tem desconto 20% cupom sexto round quem for lá quiser encontrar bater uma foto com o queixão tentarei estar disponível também pra isso e vamos nessa semana que vem a gente tá de volta aí pra falar da prévia do pay per view do outro final de semana maravilha Coutinho um grande abraço pra você eu queria assim eu fiz as brincadeiras do Botafogo peço desculpa por isso queria terminar em um bom tom assim agradável porque você é um convidado aqui deixar uma energia positiva o Botafogo terminar no G4 pra pelo menos terminar uma temporada com dignidade e vamos lá meu fogão um abraço Coutinho muito obrigado Renato um abraço Carrano e queria aproveitar a oportunidade aqui e lançar a campanha você que tem um amigo botafoguense abraça o Botafoguense nesse momento que a gente tá precisando quando você cumprimentar encontrar o Botafoguense abraça-o porque nesse momento a gente precisa muito disso mas é isso galera muito obrigado obrigado Renato mais uma vez pelo convite foi um prazer sempre precisar estamos aí canal encarada Coutinho faça o Merchamp também isso acompanha o canal encarada também subir no fim de semana uma entrevista especial com o menino Ian Gary e é bom até ter essa oportunidade de falar avisar a galera meus amigos a entrevista com o menino Ian Gary ela foi feita dois dias antes da vida do garoto explodir e virar a sazona que está nesse momento não que eu fosse dar uma de Nelson Rubens e perguntar na entrevista sobre o passado da mulher dele e tudo mais mas assim obviamente eu teria incluído na entrevista perguntas sobre como ele lida com essa exposição com as coisas que as pessoas falam na internet mas não foi possível porque a entrevista foi gravada antes então é até bom falar isso porque muita gente está assistindo a entrevista achando que esse assunto teria sido abordado mas não foi infelizmente porque a gente gravou um pouco antes mas ainda assim eu acho que é um conteúdo legal pra galera conhecer melhor o Ian Gale e a forma como o cara pensa achei muito interessante ele ter falado deixou no ar até o futuro dele na Kill Cliff não me parece que é firme depois dessa outra conta do Centro que eu acho que ele nem volta pra lá mais então assim acompanhe nosso trabalho lá conteúdo especial e nossas listas também domingo que vem tem mais vídeo especial pra vocês obrigado Renato mais uma vez pelo espaço aí é e eu aproveito pra parabenizar o Coutinho que não é um abutre e fica falando sobre a vida pessoal do cara explorando esse tema pra benefício próprio e forma comercial eu tenho hoje eriza a quem faz esse tipo de coisa um bando de abutres e carneceiros jamais faria isso meu irmão vou te falar eu tava conversando com o Gustavo do Vai Morrer que tá fechando comigo lá no canal encarado agora e a entrevista foi gravada como eu falei acho que deve ter sei lá duas semanas dez dias alguma coisa assim e aí a luta dele é só no dia 16 aí eu programei pra sair nesse fim de semana que passou só que aí eu vi aí eu cheguei falei pro Gustavo falei assim meu irmão é ótimo por quê? porque o nome do cara tá em alta uma semana onde Tchê o Sonny e Renato Redelo fazem dois vídeos sobre o personagem é o melhor momento possível o melhor momento possível o cara tá em alta tem jeito maravilha vamos embalar essa edição do nosso podcast aqui um grande abraço a todos vocês lembrando que vocês podem escutar o nosso programa no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify tchau tchau a todos it's all over e no Apple Podcast e no Apple Podcast e no Apple Podcast e no Apple Podcast